A gente tem uma relação muito próxima, muito grande, né, com esse ato de se alimentar, porque a gente se alimenta no mínimo três vezes por dia. E quando isso muda, quando a sua relação com a alimentação muda e se torna mais saudável, eu acho que tudo à sua volta também se torna mais saudável. Sua relação com o próximo, a sua relação com o meio ambiente. E o principal princípio realmente é a ética e, obviamente, ela vem com informação, com conhecimento, porque quanto mais a gente entende as coisas e o modo de produção de tudo, a gente tenta procurar fazer melhores escolhas. Sempre gostei muito de cuidar da minha alimentação, da minha saúde. Com o tempo eu quis compartilhar isso com as pessoas. Então, através do programa de televisão, através dos meus livros de receita, quando me tornei mãe também quis compartilhar essa minha experiência com o livro Bela Maternidade. Eu estava com essa ideia do livro Simplesmente Bela já há um tempo e, com essa pandemia, eu acho que ficou muito claro que a gente precisa ter um novo olhar, uma nova relação com a natureza, uma nova relação com a produção de alimentos, a produção de tudo que a gente consome. Eu acho que esse comportamento de consumo excessivo, de exploração da terra, das pessoas, do trabalho, de uma maneira excessiva, fez com que a gente chegasse a esse momento. Eu espero que a gente consiga colocar o pé no freio, rever muitas coisas e achar um caminho mais simples para se viver. A gente esqueceu do princípio, do valor e da importância da simplicidade. Eu acho que a gente precisa resgatar isso para que a gente consiga avançar na nossa sociedade de um modo mais harmônico com a natureza, de um modo mais ético com as pessoas, de um modo mais responsável. E a dificuldade está na nossa percepção de que a gente tem que estar sempre evoluindo e conquistando, explorando e consumindo, mas a evolução não necessariamente precisa ser por esse caminho. Eu acho que um resgate à simplicidade pode fazer a gente avançar muito mais. O livro está dividido em quatro capítulos, Nutrir, Cuidar, Limpar e Curar. E eu acho que dentro do âmbito do nosso lar caseiro, esses quatro elementos, esses quatro capítulos, conseguem abordar todos os aspectos necessários para a gente ter uma mudança, obviamente para uma vida mais simples, mais saudável, mais natural, mais harmônica com a natureza. Quando eu falo Nutrir, é aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Então, uma alimentação saudável. No primeiro capítulo tem essas receitas super saudáveis, práticas, acessíveis, gostosas para fazer em casa. Tem uma muqueca maravilhosa também para um dia. Uma muqueca, um prato que muitas pessoas falam, Uau, deve ser muito complicado, difícil de fazer. Não, é muito simples. Então, é algo que você pode fazer em casa também para alimentar a sua família, seus amigos. É um prato muito convidativo. Então, também eu trago esse aspecto também afetivo do lado da alimentação para esse livro. A gente se nutre não só com os alimentos que a gente coloca para dentro, mas também com as conversas e com os sentimentos que surgem em volta de uma mesa e de um prato de comida. No capítulo de cuidar, que eu falo muito do cuidado pessoal, do nosso corpo, de uma maneira mais natural também, com produtos, enfim, cosméticos, pasta de dente natural, desodorante natural, porque uma coisa vai puxando a outra, né? O que você coloca para dentro do seu corpo não necessariamente é só o que você come, mas o que você passa na pele também atinge o nosso corpo, o nosso organismo. A pele é o maior órgão. Eu diria que o desodorante, nesse capítulo, é o meu favorito, porque, na verdade, eu dou duas versões de desodorante, um líquido e um cremoso. E esse cremoso foi a melhor descoberta, invenção que eu fiz nos últimos anos, porque é algo que funciona. Eu acho que isso é muito importante. Os produtos, eles têm que funcionar. E é 100% natural. E o capítulo do limpar, como a gente pode limpar a casa de uma maneira menos agressiva, menos agressiva para o meio ambiente, com menos químicos, e também para a nossa saúde, porque a gente inala, a gente acaba também consumindo, de certa forma, essas químicas. Obviamente, nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente está muito focado em esterilizar tudo, né? A gente não quer o vírus, o coronavírus, em nenhum lugar. A gente quer se proteger. Mas, diferentemente dessa situação, dentro de uma casa, a gente quer simplesmente a casa limpa, né? A gente cresceu numa sociedade que enxerga as bactérias, os vírus, os micro-organismos sempre como inimigos. E muita gente esquece que uma grande parte do nosso corpo é composta de bactérias, né? A gente tem 40 trilhões de bactérias no nosso corpo, em média, né? Isso ainda é discutível. E sem elas, a gente não conseguiria viver. Então, a gente precisa agradecer essas bactérias por a gente estar vivo. A gente quer fomentar um ambiente saudável para não proliferar as bactérias maléficas, nocivas. Então, a gente simplesmente, com vinagre, com bicarbonato de sódio, com cítrico, com óleo essencial, com casca de laranja, a gente consegue, muitas vezes, limpar a casa. Estudos, né? Inclusive, não sou só eu falando, crianças que são expostas a, enfim, areia, terra, expostas a esses micro-organismos, elas acabam tendo um sistema imunológico muito mais forte, muito mais saudável do que aquelas crianças que são criadas numa bolha totalmente esterilizadas e com limpeza a cada cinco minutos, lavando a mão a cada cinco minutos. Então, esse convite do livro, desse capítulo do livro, para a gente entender a diferença entre esterilizar e higienizar e limpar, né? Que a gente só quer uma casinha limpinha, cheirosa. Curar é a forma como a gente tem de lidar com, enfim, o que a natureza nos oferece para a gente poder se sentir bem e eliminar certos males, certas dores, de uma forma bem simples e natural. Eu acho que a medicina convencional, ela é maravilhosa e ela funciona muito bem para muitos problemas agudos que a gente tem, né? Imagina, você sofreu um acidente, a primeira coisa que você faz é chamar a ambulância e ir para o hospital, fazer uma cirurgia se precisar e tudo maravilhoso, tá? E para isso. Só que a gente foi perdendo, ao longo do tempo, a confiança no nosso próprio corpo de se recuperar, de se regenerar e eu acho que essas receitas desse capítulo mostram como a gente pode utilizar conhecimentos tradicionais, conhecimentos de medicinas alternativas, como medicina chinesa, medicina indiana, que utiliza muitas folhas, muitas ervas, muitas especiarias, para tratar e curar diversos males na nossa sociedade. Então, por que não trazer isso para o nosso dia a dia? Por que não confiar nisso? Confiar nos nossos ancestrais, confiar na nossa própria saúde e força, né? Do corpo de se regenerar. Eu acho que isso, eu acho que esse capítulo convida muito as pessoas a terem mais confiança em si próprias, sabe? Eu acho que a mudança começa com o primeiro passo. Muitas pessoas ficam assustadas e falam não consigo mudar, não consigo ter essa vida saudável, sustentável, 100%. Ninguém vai conseguir nada 100% logo de cara. Eu acho que a gente precisa pensar grande, porém, isso não pode, obviamente, te desestimular. Então, pequenos passos dentro desse sonho grande de transformar muita coisa, de transformar o mundo, como esse é um grande sonho meu, a gente tem que dar passinhos. Então, sonho pequeno também dentro desse sonho grande. Fala, ah, hoje eu vou acordar e eu vou tomar um bom café da manhã. Esse é o meu objetivo hoje. Eu vou eliminar as sacolas plásticas da minha vida. Eu vou adotar um creme hidratante natural que eu vou fazer em casa. e isso pode ser, talvez, uma forma de eu também me relacionar e ter esse momento com a minha filha fazendo um creme. Hoje eu vou passar o dia sem consumir proteína animal. E aí, com o tempo, a gente vai construindo uma relação com esses hábitos. Os hábitos, eles são criados, né? E para você criar um hábito, você precisa dar o primeiro passo. Então, eu espero que, enfim, vocês comprem e gostem desse livro porque é uma forma da gente cuidar da nossa vida, da nossa saúde individual, mas também da saúde ambiental.